Vou mostrar a Cris, a Airosa, a minha amada amiga, sócia, parceira, tudo, família. Com a Carol é tudo com emoção. Então bora com emoção, ver o que a gente vai fazer aqui, Carol. E o que você tá, meu Deus? Eu não tenho uma pessoa mais chique que ela. Combina meus sapatos com sócio. Não, e essa? Gente, olha a meia dela. Pensa se tem uma mulher de tamanho bom gosto como essa Cris, a Airosa, tá? Não tem, não tem. Design de festas com a mulher que eu escolhi pra fazer o meu casamento em 2005, que foi assim que eu a conheci. E eu queria contar um pouquinho pra todo mundo do que é a Carol, a Cris, que fazem eventos. Vários do seu gosto, do nosso gosto, que são incríveis. Você capta muito rápido o sentimento de alguém, então o sentimento que no meu caso foi o meu, foi noiva. E aí você traduz muito rapidamente isso em algumas frases muito bem colocadas. E essas frases bem colocadas, elas vêm junto com o seu bom gosto. A Cris dá pra ver o bom gosto dela, né? Em tudo dela, que é sempre impecável. E aí ela conta essa história, ela traz isso pra cenografia, ela traz isso pra decoração. Desde o jeito que ela vai apoiar o guardanapo, ou se a flor vai estar assim ou assim. Tudo isso vem de como você captura tão rápido o emocional daquela mulher, ou daquele cliente, ou daquela empresa. E eu acho isso muito forte em você. E acho que foi assim que começou a nossa conexão. Ai, que lindo isso, Carol. Porque eu acho que quando a gente tem esse privilégio de poder transformar em realidade o que tá aqui, dentro do coração de uma pessoa, quer seja uma noiva, quer seja um produto que tá dentro da cabeça de um gerente de marketing, não importa. A gente tem que fazer isso com paixão. Bom, depois daquele nosso envolvimento super maravilhoso que a gente teve, tanto de personalidade parecida, como de gostos, e eu admirava muito, e admiro até hoje, o jeito que você sabe fazer as coisas. Bom, e aí você cresceu fazendo isso. E eu, por outro lado, cresci frequentando eventos. A minha mãe nunca recebeu, não foi uma pessoa que gostava, ela sempre trabalhou muito, então tava no escritório, no escritório. E essa coisa, desde o cuidado, assim, do lavabo, de o que vai ter, qual vai ser o cheiro, qual vai ser a cor, e o cabelo, e a maquiagem. Eu adoro quando você fala pras meninas do receptivo, pode pôr a maquiagem assim, assado? Como que vai ser? Elas nunca ouviram falar, elas falam assim, como assim ela quer saber da minha maquiagem? E você entra nesses detalhes tão a fundo, que, assim, as pessoas não percebem que existe essa demanda, que eu acho que é uma coisa única sua, mas ela sente que tem algo muito importante ali dentro. E aí, eu acho que essa coisa que você extrai das pessoas, é uma coisa que traz a diferença naquilo que a gente faz hoje, e que é o seu trabalho há 36 anos, que eu falo com muito orgulho. Você conhece muito bem esse mercado, então as coisas foram se encaixando. Só que eu casei, fui morar em Milão, então, o que Milão tinha de melhor? Moda. Então, não podia ir morando em Milão e ir pra Suíça estudar. Mas eu falava, não é o que eu gosto, mas é o que a cidade tem de melhor, então vamos fazer. E aí, eu comecei a ir em eventos e ver. A Cris estava aqui, os outros eventos de São Paulo estavam aqui, Milão estava aqui. Falava, gente, eles não estão olhando nada, eles não estão, assim, não está nada a ver com nada, né? O jeito que recebia, e o brasileiro, ele é muito mais cuidadoso que o europeu e que o americano, né? Então, a gente, eu falo que o brasileiro, ele consegue pegar uma receita incrível e melhorar muito mais aquilo, né? A gente tem esse cuidado. Essa é a necessidade que a gente tem pra qualquer coisa, não é? A gente consegue aflorar as coisas mais importantes dentro de qualquer coisa, isso é muito legal. E aí, a gente levou isso pra Milão e abriu a Party Design Milano em 2006 pra 2007. Um ano depois que eu estava morando lá e fizemos casamentos lá na Toscana, casamentos de alguns dias de casamento. Aí eu lembrei, um casal que estavam casando na Toscana, faltavam dois meses pro casamento, se realizar, ele estava preparando esse casamento há muito tempo. Na realidade, a gente não pode dizer que não, mas os estrangeiros naquela época, agora não, agora a gente exporta como fazer casamentos pro mundo, né? A gente é um produto de casamento brasileiro. Esse Canadense viu que a gente tinha feito uma coisa importante, escolhido por um outro filho, escolhido por uma pessoa importante, e aí ele disse, eu quero conversar com ela. Na mesma hora, a Carol tá na Itália. Eu liguei o telefone, lembra, liguei e falei, Carol, vamos fazer um casamento. Você tá do lado, você vai achar pra mim o melhor buffet, melhor florista, tudo de melhor em Milão. Como tudo melhor, nós vamos fazer um super casamento na Toscana. A bichinha ficou louca, adorou a história, mas foi o máximo. A gente criou uma parceria, mas num limite de pressão, na época da Copa, lembra disso? Era a Copa do Mundo. Era a Copa do Mundo, mas assim, no limite do limite do tempo. Pra Brasil já era limite do tempo, a gente adora trabalhar contra o tempo, né? A gente foi muito pioneira e a gente ficou quietinha, né? Até agora. A gente nunca divulgou, a gente abriu o Instagram da parte do design agora, tem duas fotos. Então, é muito gostoso dividir isso com o público também. Poxa, são 36 anos de crise aerosa, de maiores festas, eventos, cenografia. E aí eu venho com essa parte de assessoria, de organização, pra dar o melhor. Então, a gente entender a fundo essa coisa do emocional, que eu acho que é muito importante. E de destination wedding, que a gente consegue fazer não só os casamentos fora, como aqui, e o corporativo que você, assim, social e corporativo que você faz há tantos anos, assim, desde entender o cerne da empresa, o que ela quer trazer com aquilo, desde uma pequena palestra até um evento global. Tudo que eu gostava, todas as áreas que eu gosto, desde pequena até hoje, várias coisas se alteraram, né? A gente muda épocas, etapas da vida. Mas uma que se manteve foi essa coisa do receber. Todo mundo sempre ficou muito chocado com como eu recebia. Desde o meu pai até uma pessoa que eu não conheço. Então, eu falei, bom, isso é uma coisa que eu sei fazer, então. Eu sei fazer ele criar uma coisa que ele nunca fez. E eu acho que esse complemento do seu bom gosto, da sua cenografia, da sua decoração, junto com essa praticidade minha de ir lá puxar do fornecedor o melhor que ele tem, foi o que fez eu voltar para o Brasil e depois que eu assentei toda a minha rotina, eu falo, ah, não, eu amo fazer isso. Não interessa o dinheiro que dá, se é muito, se é pouco, se não vai dar, mas é um prazer. Eu falo que é um dinheiro, assim, que vale mais do que qualquer coisa. Ele não tem preço. Então, foi assim que a gente voltou e reativou nossa parceria fiel agora em São Paulo. E para o mundo também, eu acho. E para o mundo também. Nunca eu vou esquecer a sensação de você grávida por ser um sofá. Só que você foi contar que estava grávida, depois você ficou com medo de não deixar ela trabalhar. Exatamente. Eu engravidei do Luca, isso foi em 2007. E ela não me contou, porque ela tinha medo, de eu não deixar ela fazer nada. Depois que acabou o evento, ela precisa te contar uma coisa. Eu falei, o quê? Estou grávida. Eu falei, o quê? E você empurrou o sofá. Nossa, eu estava já há uns quatro meses, mas eu escondi de todo mundo. Olha, a gente tem história de voo que a gente perdeu, que a mulher bateu a porta do avião na nossa cara. Nossa, a gente, assim, a gente trabalha, cumpre tudo e a gente morre de rir. É assim, todo mundo que trabalha com a gente morre de rir. Fala, lá vem as duas. Ai, meu Deus do céu. Vem aqui, Carol e Cris. Que as nossas histórias são muito boas. Muito boas. Bom, uma das coisas que eu recebo muito, e você também, são pessoas, vocês, pedindo pra gente curso. Carol, ensina. Carol, como que vocês fazem isso? Cris, como que você organiza tal coisa? Pessoas que querem trabalhar no ramo e pessoas também que estão começando e talvez ainda não saibam, assim como eu também, e você, a gente estava também nessa fase de escolher como que é, o que que demanda, como que é, desde o início do briefing, do primeiro momento que você encontra o seu cliente, até o final, a entrega final do evento, até que todo mundo já foi embora e você está deixando a pessoa ir dormir no quarto dela e tudo está limpo, tudo está impecável. Eu acho que isso que é o mais importante. E você que está procurando informação e um canal, vem falar com a gente, manda, escreve, tá aqui o arroba da Party Design e a gente está esperando você pra distribuir, pra compartilhar todo esse conhecimento e essas experiências com vocês. E a gente promete que a gente vai contar um monte do clube do galo, um monte, ninguém sabe, só nós dois.